E tudo isso como, ó? Hehehe, nossa! Ai, essa stream do Cau-Cau tá muito daora, né? Tá chapadinha aqui vendo o Michel com o Cau-Cau. Hehehe! Ai, que prisa louca! Ai, nossa, nossa, tô louquinha! Né? Você para com essa porra aí, irmão! Tô muito obrigado pelo Sam, meu Reisola.